Olá, bom dia! Segunda-feira, seja muito bem-vindo à primeira edição do Noticidade Manhã desta semana. Hoje é 18 de julho. A notícia interessa as futuras mamães. Vocês sabiam que cuidar da saúde bucal pode ser fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês? Entenda na reportagem. Pamela está grávida de seis meses. É a segunda gestação dela, que sempre procura seguir as orientações dos médicos. E a saúde bucal não fica de lado. A boca em si é o cartão de visita de toda pessoa, mas na gravidez a gente cuida mais pelo fato de acarretar danos ao bebê mesmo. A cárie, a inflamação gengival, que seria a periodontite, elas podem servir de porta de entrada para outras infecções mais severas. E aí a gente pode ter vários problemas, que pode ser algum problema cardíaco nessa futura mamãe, ou algum atraso no desenvolvimento desse futuro bebê. Ainda segundo o dentista, a preocupação com a saúde bucal deve existir desde o planejamento da gestação. Quem está planejando também, procura o dentista, ele vai fazer toda a avaliação, eliminar toda a cárie, toda a inflamação que a gente pode ter na gengiva, deixando a pessoa com a boca saudável, e assim ela vai fazendo um acompanhamento mensal com o profissional para que ela possa ter esse bebê tranquilamente. É o caso da Lívia, que planeja a segunda gravidez. A publicitária está ansiosa e uma vez por mês vai ao dentista. Visitando o meu ginecologista obstetra, ele falou que seria interessante fazer uma visita ao dentista para ver se estava tudo ok com a minha saúde bucal, para ele me dar algumas dicas de higiene bucal, que no período da gravidez a gente fica mais sensível como um todo. Então, seria importante levantar essas questões antes de começar a gestação, se possível. Segundo esse obstetra, os três primeiros meses de gestação merecem atenção especial. Se você tem um geme que está na boca, de repente ele pode cair na circulação materna e chegar até o feto e ficar lá no feto. A infecção no período do ano natal, às vezes, é grave e pode até levar à morte. Por isso que os pediatras se preocupam tanto com a infecção durante a gestação. A seguir, a previsão do tempo para esse início de semana e ainda as inscrições para o Projeto Cultural de Jundiaí. Eu volto já já. Estão abertas as inscrições para as oficinas culturais 2016 em Jundiaí. As informações com Tatiana e Bardi. Neste ano, são cursos de teatro, dança, música, literatura, audiovisual, entre outros. Para participar, é preciso ir até a Casa da Cultura, que fica na rua Barão de Jundiaí, número 868, no centro, e levar cópias do RG e do comprovante de residência. Os menores de idade precisam levar ainda cópias da Certidão de Nascimento, acompanhados dos pais. Os sorteados serão conhecidos nos dias 26 e 27, no Museu Histórico e Cultural Solar do Barão. A semana começa com o sol entre nuvens na nossa região e temperaturas baixas. É que uma frente fria chegou ao estado de São Paulo ontem. E hoje, a mínima prevista para Sorocaba é de 5 graus. A máxima não passa dos 19. Veja como fica o tempo em outras cidades. Angatuba registra a mínima de 5 e máxima de 19 graus. Itapetininga tem a mesma mínima, mas a máxima não passa dos 18. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 8 e 21 graus. Mesma previsão para a Várzea Paulista. Você confere agora os destaques que marcaram o fim de semana na nossa região. Uma mulher e dois homens foram presos neste fim de semana em Sorocaba, na continuação de uma operação da Polícia Militar e também do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que começou na sexta-feira para apreender suspeitos de furtos a caixas eletrônicos na região. Foram cumpridos mandados de prisão nos bairros Jardim Califórnia e Jardim Camila e em um supermercado da Zona Norte. Além dos três presos neste fim de semana, outro homem foi preso na Vila Helena na sexta-feira e um rapaz foi morto durante tiroteio com a polícia no bairro Piazza di Roma. Nas casas dos suspeitos foram apreendidos 21 explosivos, pregos para furar pneus, dinheiro, uma pistola 9mm, uma espingarda calibre 12, munições e coletes à prova de bala. Ainda neste fim de semana, a Guarda Civil Municipal de Itu apreendeu mais de três quilos de drogas no terminal rodoviário da cidade. A droga foi abandonada sobre um banco dentro de uma caixa. O material foi levado para a delegacia e ninguém foi preso. Ainda em Itu, um rapaz foi detido com cocaína no parque industrial. Ele foi flagrado na rua e tentou jogar a droga, mas os guardas fizeram buscas e localizaram 26 porções da droga. Em Jundiaí, funcionários de um hotel foram feitos reféns durante um assalto. Segundo a polícia, três homens armados invadiram o local e renderam as vítimas. Elas foram ameaçadas e trancadas em um quarto. Os ladrões fugiram levando dinheiro e celulares. A polícia foi chamada, mas até agora ninguém foi preso. Mas o fim de semana também foi de festa. É que a tocha olímpica percorreu ruas de cidades da região. Em Itapeva, a festa foi na tarde de sábado. O evento começou na Avenida Expedicionários de Itapeva e se encerrou na Praça de Eventos Zico Campolim. De lá, a tocha seguiu para Itapetininga, uma das cidades paulistas escolhidas para a pernoite do símbolo dos Jogos. Já na manhã de domingo, o percurso foi pelas ruas de Sorocaba. Foram 12 quilômetros e 400 metros, um dos maiores percursos da tocha olímpica no país. A passagem pela cidade foi encerrada com o atleta veterano Toniquinho Fonseca, de 102 anos. Já no começo da tarde, Tatuí recebeu a chama olímpica. A seguir, férias em contato com a natureza. Em Jundiaí, eu volto já já. Passar as férias de julho em contato com a natureza e ainda aprender tudo sobre preservação ambiental. Essas são atividades que alguns visitantes têm como opção em Jundiaí. É da terra que vem o alimento e o conhecimento. Em tempos de férias escolares, essa turminha de São Paulo aproveita a fazenda para aprender brincando. E tudo é tão diferente por aqui, não é, Gabi? Aqui eles plantam as coisas, lá eles compram. Aqui dá pra ver tudo sendo feito. E lá não dá, só dá pra ter as coisas. A fazenda fica em Jundiaí e é um verdadeiro paraíso natural. São 330 hectares, 80% de floresta nativa ao pé da Serra do Japi. Aqui tudo vira diversão. Até mesmo jogar pedrinhas no lago pode entreter a garotada. A amora também foi a sensação na fazendinha. É carinhosa, cheirosa e brincalhona. A beleza natural encanta a todos. Isso não há o que discutir. Mas o que chama mais a atenção é o público. Jundiaí tem cerca de 400 mil habitantes. O aglomerado urbano em torno de 600 mil. Mas 90% das pessoas que chegam aqui são da capital paulista. O pessoal que está realmente cansado de ficar naquele barulho, naquela estrutura de pedra. E aí vem pra cá e curte a mata, curte o barulho dos bichos. A Mônica faz parte deste grupo. A professora veio de São Paulo com a família toda para descansar e fugir dos hábitos da cidade grande. Justamente para incentivar as crianças a um ambiente diferente, a ter uma consciência ambiental. Tia, o tomate! E parece que deu certo. O filho mais velho, o Luca, adorou conhecer a horta orgânica. É legal e também eu colhi uma cenoura e comi inteira. Para preservar é preciso conhecer e é preciso se apaixonar e se encantar. E o mais legal também é que eles saem daqui com um pedacinho dessa natureza. Todas as crianças saem com uma horta e com instruções de uso, de benefícios. Muito fofo e tchuca! Você confere outras notícias da nossa região no Manchete Os Noticidade, que começa às 15h para 1h da tarde. A apresentação é do Eduardo Barazal. Um ótimo começo de semana para você. Até amanhã. Tchau! Tchau!